Olá pessoal, tudo bem? Com o assassinato do general Abner, toda Israel sabia que a vida do rei Isbossete estava por um fio. A vida dele vai para o Beleleu já já. Agora, dois militares da corte, dois militares próximos a Isbossete, vão assassiná-lo, cortar sua cabeça, colocar no saco e entregar para quem? Entregar para Davi. Vão lá e entregam a cabeça para Davi. Davi, quando recebe aquela cabeça, fica indignado. Braveja, manda assassinar aqueles dois homens, esquartejar seus corpos, os amaldiçoa. Ele faz todo o misancene, ele faz todo o teatro da indignação. Mas, no fundo, ele ficou muito, muito satisfeito. O rei, o trono, o trono de Israel estava vago, estava vago. Davi não podia apoiar aquele ato publicamente, porque, politicamente, seria péssimo para ele. Ele apoiar aquele regicídio ia pegar muito mal. Então, ele teve que se manter como alguém extremamente longe, distante, alguém contrário àquele ato de assassinato de um rei. Daquela forma, cortar a cabeça, botar num saco, levar para outra pessoa. Então, ele marca posição, ele constrói uma narrativa de que não teve nada a ver com aquilo. Talvez não tenha tido. Mas, é bem provável que sim. É porque ele tenha manipulado ali. Esses dois militares que assassinaram o rei, sabia que Davi iria tomar o trono de Israel. Eles queriam ficar bem com Davi. Vamos matar o rei. Vamos levar a cabeça dele para Davi. Davi vai nos dar um bom cargo aí. Então, veja bem que a ideia que os israelitas tinham de Davi não era essa maravilha que a Bíblia pregou. Não é essa maravilha que a Bíblia pregou. Na cabeça deles, era bem plausível que Davi, como inimigo do rei Israel, iria dar condecorações, dar prêmios para os dois assassinos. Eles imaginavam isso. Eles imaginavam isso. Bom, Davi vai mandar uma ordem para os anciões, para os chefes tribais de Israel. Olha, vocês vão vir aqui em Hebron me prestar juramento de fidelidade e vão me coroar rei de Israel. Rei de Israel. Os chefes tribais estão numa bananosa. Eles não têm muita opção. Ou eles vão cair nas mãos de Davi ou vão cair nas mãos dos filisteus. Davi sempre foi amigo dos filisteus. Foi empregado dos filisteus 16 meses. Foi guarda-costas do rei Aquis, da cidade de Gatia, cidade filisteia. Estava muito bem. Pagava tributo para os filisteus. Então, viveu muito bem. Os sete anos que ele foi rei de Judá, não teve briga nenhuma com os filisteus. Mas agora a situação é outra. Davi agora é rei também de Israel. Ele vai unificar o reino. Ele está muito mais forte. Politicamente, economicamente, militarmente, ele está muito mais forte. Então, ele passa, sim, agora a enfrentar os filisteus. E os filisteus também não ficam satisfeitos com essa vitória do Davi. Claro. Eles começam a ter brigas, rusgas, conflitos. A Bíblia diz que Davi teve vitórias estrondosas sobre os filisteus. Bobagem. Bobagem. Não teve vitória estrondosa nenhuma. Tivesse uma vitória estrondosa, era uma vitória só e acabou. Tinham dominado o povo filisteu. Tiveram briguinhas, rusguinhas, conflitozinho ali, acolá e tal e tudo, durante muito tempo. Mas, tanto filisteu quanto israelitas eram povos bem secundários. Eles não tinham. Não eram como o povo egípcio, o assírio. Eles não tinham uma máquina militar poderosa. Não tinham o poder econômico. Eram reinos fraquinhos. Então, um não conseguia aniquilar o outro. Então, eles ficavam de briguinhas só. Um não tinha força para ir lá e derrotar, aniquilar o outro. Porque, naquela época, quando um povo tinha força, ele entrava e era genocida. Todos eles. Aniquilava tudo. Matava criança, matava mulher, matava velho, matava soldado, matava... Matava todo mundo. Até os bichos matavam. Então, tinha que aniquilar tudo. Era assim que funcionava. Eles não faziam isso. Por quê? Porque não tinham força para isso. Então, ficavam ali de briguinhas e briguinhas. Então, Davi, aí sim, começa a enfrentar os filisteus nessas briguinhas durante todo o seu reinado. Aí sim, é verdade. Aí sim, é verdade. Outra coisa que a gente tem que ressaltar é o seguinte. Israelita era Israelita. Judaita era Judaita. Eles vão fazer parte de um mesmo reino, mas são muito diferentes. Eles adoram os mesmos deuses, têm as mesmas práticas sociais parecidas, mas eles têm modos diversos, modos distintos de exercer a fé, de exercer todas essas práticas sociais da poligamia. Então, eles têm o de comércio, eles têm modos distintos, têm modos distintos. Então, não eram iguaizinhos. Um não gostava do outro. Um era inimigo do outro. Com a monarquia, o Saul uniu e depois Davi torna a uni-los novamente. Mas eles não eram essa fraternidade que hoje nós imaginamos. Bem, Davi vai assumir o trono de Israel, mas tem muito pretendente ainda de olho no trono de Israel. Pretendentes que se acreditam legítimos. Que se acreditam legítimos. Davi não pode ficar com esse pessoal ali de boca da botija. No passado era assim. Um rei jamais poderia deixar vivo o pretendente ao trono. Tinha que eliminar o pretendente. Essa era a rotina. Porque forças militares no futuro se aglutinariam, poderiam se rebelar e pegariam aquele pretendente e colocariam no poder. Então, você não podia ficar com nenhum pretendente ao trono. Você tinha que matar o pretendente ao trono. As coisas funcionavam desta maneira. E é isso que Davi vai fazer. Davi já matou o Nabal. Matou o Saul. Matou os três filhos de Saul. Matou o general Abner. E matou o Esbossete. Não necessariamente ele foi lá e matou. Mas foram mortes tramadas, articuladas e realizadas. Que beneficiaram Davi. É bem possível que muitas dessas mortes, a maioria delas, tivesse sim o dedinho do Davi ali. Porque foi o único beneficiado, foi o Davi. Mas agora há outros pretendentes que precisam ser eliminados. E eles serão. Até o próximo vídeo, pessoal. Tchau.